Pô, esse foi o lance polêmico, né? É porque esse ângulo aqui é muito cruel, pô. Mas bate, pô. Bate na perna, pô. Dá pra ouvir o barulho aqui, ó. É porque aqui o barulho... Vou subir o som. Silêncio, silêncio. Silêncio no chat. Pô, dá pra ouvir o barulho da perna batendo, ó. Se colocou bem, invadiu. Levou pra linha de fundo. Fez o corte. Tá ligado? Dá pra ouvir tudo. Tá ligado? Levou pra linha de fundo. Fez o corte. Linha de fundo. Fez o corte. Tá ligado? De novo. Não é o da foto, não, hein? Tem a foto, eu não sou maluco. Linha de fundo.